Ô, na moral, eu vim aqui pra dentro pra almoçar, cara Você quer ver a desgraça? É você tá almoçando e tem alguém do seu lado Com a boca com comida Aí eles põem do lado e tentam conversar com a comida na boca Porque aí tão... Cara, é o mínimo da regra de educação É você engolir primeiro pra liberar a sua boca pra você conseguir falar Nossa, é nojento demais, velho Ah, não, a gente sai na rua, a gente passa raiva A gente chega em casa e passa raiva E é só com gente Ô, é sobre isso que eu vou dissertar agora Tá vendo lá atrás, ó, que tem um cara de azul Tá com uma mulher Velho, o casal se merece mesmo, né? A cada colher de comida que eles colocavam na boca Eles começavam a conversar E assim que engoliam a comida, paravam de conversar Parece que o prazer era conversar com a boca cheia de comida Eu tive que ir lá pra dentro pra não ouvir, velho Aquele som nojento que tava saindo Ah, senhor, tipo assim Que nojo, cara Não, na moral Eles vão fazer esse tipo de porcaria só em casa, na rua não Você quer destruir, meu morro? É isso A pessoa encher a boca de comida E disputar com a comida ali Tentando conversar Enquanto mantém a comida dentro da boca Por que que a pessoa não engole E depois, com a boca tranquila Começa a conversar Faça ideia da higiene pessoal dessa gente Como é que deve ser Credo, deve ser até queijo provolones Dentro da perereca da moeda do cara E o pinto do carro deve ser todo ceboso Porque um povo que conversa com a comida dentro da boca É capaz de qualquer coisa Inclusive ficar um ano sem banho Tem diferença nenhuma, não? Pra mim é porcaria mesmo Ficar um ano sem banho Ou conversar com a boca cheia de comida Voltemos a dissertar sobre isso ali que acabou de acontecer Olha, é preciso uma habilidade muito grande Pra conseguir manter a comida na boca E conversar ao mesmo tempo Eu não sei, porque eu não faço uma coisa dessa Mas acredito que tem que ter uma habilidade grande demais E realmente, será que dá algum tipo de prazer na hora? Você tá com a boca lotada E em vez de mastigar aquela comida Ficar mantendo ela dentro da boca Enquanto fala Ai cara, que nojo É um tipo de pessoa Que não tem perspectiva na vida Ai, um picolé de Hum Um picolé de jabuticaba Vamos ver se tem Tipo assim Imagina só se Um cara desse vai numa reunião Cheio de empresários O pessoal da alta mesmo Nossa Todo mundo lá mantendo Na classe E o cara conversando com a comida na boca Nossa Vamos ver se tem o meu de jabuticaba Não acredito Tá bom Bom Só não tem o de jabuticaba E é o único que eu gosto Mas aí vai vendo Imagina só na reunião mesmo O pessoal lá tudo Sabendo se portar a mesa E o cara com a boca cheia de comida E tá Feia coisa Feia coisa